O mais importante prêmio do mercado publicitário de Mato Grosso também abre espaço para quem está dando os primeiros passos na carreira. Ao lado de profissionais renomados, há 17 anos, durante o prêmio Gazeta de Comunicação, estudantes de publicidade e propaganda também são reconhecidos. Na edição 2015 do Jovem Talento, são mais de 20 peças inscritas. Missão difícil para os jurados. Trata-se da primeira prévia do mais importante prêmio do mercado publicitário de Mato Grosso. Essa primeira prévia, dessa prévia a gente tira os cinco melhores, os cinco mais bem desenvolvidos. Aí, na premiação do prêmio Gazeta, a gente faz a entrega desses prêmios para os três primeiros colocados. Pelos olhos apurados e experientes dos jurados do 17º Prêmio Gazeta ao Jovem Talento, passam inúmeros trabalhos de rádio, TV, impresso e agora site. Com o tema corrupção, pauta diária dos principais veículos de comunicação do país e assunto também em discussão nas salas de aula e em família. O reflexo dessa má conduta inspirou a criação de peças. Foi muito bacana porque, mesmo diante de um tema tão complexo que é a corrupção, eu acho que até os acontecimentos atuais estimularam a participação do público acadêmico. Então, quer dizer, os estudantes não se intimidaram diante do tema. Foram criativos? Foram, foram. A gente encontrou boas ideias, ideias bem desenvolvidas, agora a gente quer ver a defesa dessas ideias. O tema agradou tanto o circuito universitário que o número de participantes aumentou em 70% em relação ao ano passado, o que chamou a atenção desse jurado que observou também dois lados. Um que revela ainda que os estudantes têm muito a aprender e outro que os participantes esbanjam talento, que precisa apenas de lapidação. Geralmente, os alunos demandam, em geral, demandam um tempo já para participar do prêmio. Demandam um tempo de criação. E aí, eles param na primeira ideia, às vezes na segunda ideia e acabam não conseguindo fechar o conceito. Então, hoje, a gente teve aqui na prévia boas ideias, bons conceitos, mas boas campanhas que acabaram morrendo, faltando aquele fechamento. Então, deixou um pouco a desejar, mas a gente tem uma boa perspectiva para a segunda etapa, os alunos vão poder defender suas ideias e a gente poder extrair um pouco mais do que faltou, por que faltou. E também aconselhar, cabe a nós também ajudar e direcionar um pouco sobre como aprofundar um pouco melhor, como pesquisar, sobre como fechar uma ideia. Então, a gente vai tentar extrair isso deles na segunda prévia. E falando em lapidação, processo de criação, o Prêmio Gazeta garante reconhecimento e a oportunidade de ter os trabalhos exibidos nos veículos de comunicação do Grupo Gazeta. E ainda abre portas para o concorrido mercado de trabalho. Olha, quem sai com o prêmio fica mais conhecido, com certeza mais confiante, né? Nós, os jurados, a gente sabe o nome de quem ganhou ano passado e com certeza a gente vai guardar por muito tempo aí o nome de quem ganhar esse ano também. Obrigado.